Música Apaixonado Está subversivo E aí filha, dá um like aí Beijo É nóis, aqui na décima, a terceira marca da maconha Deu e dezenove Música 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 Festa da maconha de dezenove Décima terceira marcha da maconha Pernambuco E parabéns Como sempre da conta Dentro de tudo A era A legalização da maconha Música 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 Apaixonado em casais com o Recife, se vim em seu pé O Recife do Brasil Décima terceira marcha da matrícula Recife O Recife do Brasil Recife do Brasil Recife do Brasil Recife do Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.